Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo do Professor Antônio. Espero que vocês estejam bem. Isso é problema meu! E hoje vamos falar de mito. Não, não é dessa porcaria que a gente vai falar, não. Mito no seu sentido antropológico, filosófico e histórico. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É um conceito muito utilizado na historiografia para compreender o pensamento, a estrutura mental de sociedades antigas. Começou a ficar interessante. Então, poderíamos definir o mito da seguinte forma. Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza, da origem do mundo e até mesmo dos seres humanos. Os mitos, em geral, se utilizam muito de uma simbologia, por vezes até mesmo de personagens sobrenaturais, os deuses, os semideuses, heróis. Esses exemplos que eu acabei de dar se encaixam muito nos mitos gregos, por exemplo. Mas não eram só os gregos que tinham mitos, não, tá? O mito tem a função de manifestar alguma ideia mais complexa de uma forma mais clara ou de dar explicações e tornar o mundo, de uma certa forma, mais conhecido para as pessoas. Em resumo, os mitos têm um caráter simbólico e também até de uma certa forma didático, explicando, por exemplo, a origem dos seres humanos através da união de fatos históricos com personagens sobrenaturais e até mesmo histórias sagradas. Aqui a gente pode salientar uma coisa muito importante. O mito não é um conto de fadas ou até mesmo uma lenda, mas, muito pelo contrário, ele é a própria verdade para aqueles que compartilham desse tipo de conhecimento. Ou seja, os gregos realmente acreditavam nessas narrativas. Os povos da Antiguidade, da Mesopotâmia, da Babilônia, os mitos egípcios, a Epopéia de Gilgamesh, por exemplo, que também pertence a esses povos antigos, mas em específico da Antiguidade Oriental, inclusive que inclui uma narrativa muito mais antiga do que o dilúvio bíblico do Antigo Testamento. O quê? Não acredito. Ou seja, esses mitos constituíam uma verdade existencial, davam um sentido de existência e até mesmo uma explicação do porquê existir para essas sociedades, para compreender a psicologia social da época, melhor dizendo, desses povos da Antiguidade. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.